Jesus comprou-me do mundo aqui Deus nele fala O Jacinto Agradeço a Deus Agradeço a Deus Eu tenho a oportunidade de trazer o meu instalar Deus O Jacinto Obrigado. 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 Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenha guardado os mandamentos do meu Pai e permaneça no seu amor. Tenho o sentido isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos amei junto aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor, ninguém tem maior amor que este, de dar a ver a sua vida com os seus amigos. Vós sereis meus amigos que fizerem o que eu vos mando. Já como eu já falei, disseram-se, porque os céus não sabem o que faz o seu Senhor. Mas temos que chamar os amigos, porque tudo o que eu ouvi, meu Pai, nos tem feito conhecer. Não escolhiis vós a mim, mas que eu vos escolhi a vós. E vos domiei para que o faz e deis fruto, e o vosso fruto, pela mesa, a fim de tudo quanto em meu nome me diz ao Pai, ele vos conselha. Amém, irmãos? Pode tomar assim, pode ser de beleza, porque é que vocês firmassem nesse último verso que eu tenho a vossa vez a ver. Não escolhem de vós a mim. Para nós, Jesus está explicando os seus discípulos, que não foi os discípulos que escolheram o que sabe Jesus. Mas foi Jesus que escolheram os discípulos. Vê se você consegue entender isso. Eu e você que era uma partilhação, nós que fomos discípulos de Cristo aqui. Porque ele escolheu a nós. Então, você está entendendo com essas partilhas aqui, porque um discípulo de Jesus, só quem que é discípulo de Jesus, conta com você, mas não porque essa pessoa escolheu a você, mas porque Jesus escolheu a você. Então, eu queria você ver essa palavra hoje. O convite do discípulo que faz para um outro amigo, para uma boa, para ser discípulo, esse discípulo só mostra esse convite quando Jesus escolheu. Então, você se sinta escolhido nessa tarde. Você foi escolhido por Jesus Cristo. E aqui será, nessa tarde, manifestado a palavra do Espírito de Lácio, que nós temos que fazer para as palavras da ouvida aqui. Daqui vai ensaiar uma palavra. E isso é a verdade da edificação do nosso Espírito. Porque essa palavra aqui é Espírito e Vida. É um livro, para mim, eu vou escolher a vossa alegria, mas aqui é Espírito e Vida. O bantulho principal vai nos sustentando o que é Espírito, que é o que sai daqui. Então, com a Espírito Santo de Deus, eu posso fortalecer a fé de vocês, nesse livro hoje. E para vocês, para a animação de vocês, que se for Jesus Cristo que escolheu vocês, vocês estão largados de baixo na mão de Deus. Agora! Dependendo do que venha, amarecendo nós, todos esses 362 dias de foco, pois nós estamos no terceiro dia, no 65 do ano. Então, durante os 362 dias, esse é o que eu estou chegando a Deus, treinando essa palavra, vamos ser a apostação do governo de Jesus. Muitos estão saudáveis para crer, muitos falam que as mãos conhecem como você, mas saiba de uma boa, foi Jesus Cristo que escolheu você. Fica a fim dessa promessa, foi Jesus Cristo que escolheu você. E nós vamos dar uma coisa, nem se quer fazer a palavra lá. Bem, irmão, vamos nos saudando? Agradecer a Deus por essa palavra, porque eu esqueça de Deus que nos lhe fala, o nosso caráter. Senhor, nosso Deus do nosso barco, nós queremos te glorificar essa tarde comigo lá. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, entre de nós. Muito obrigado pelo Senhor agarrado e disparado a corrada, e não somos nós que escolhemos ao Senhor, o Senhor nos escolheu. E como o Senhor nos escolheu, deixou-me mandar para a hipnose de desnudo, Pai. Nós estamos aqui para fortificar essa tarde. Apresentar o Senhor nosso curso de louvor e a educação, que agarramos mais um dia. Por esse despertar, Senhor, nos vemos de novo. O Senhor, o Senhor, todas as dignidades que nascemos até aqui, que nos temos lá fazendo, todas elas, vamos glorificar o nome. Que as bênçãos do Senhor vençam do povo e da sua igreja. Que nós possamos manter fortalecido nessa conversa gloriosa, e que o Senhor já foi nos preparado lá. Pai, hoje é um monte de Jesus Cristo. Se recolheu aqui, ó Pai querido. Está com alguma dificuldade na área da finança, na área da saúde, na área da dificuldade, qualquer coisa que a pessoa estiver passando aqui. E eu vou com essas portas nesse dia de hoje, Pai. Hoje vamos cair no feriado, onde muitos vão sair para porque suas famílias se descanem. E outros vão fazer coisas irritadas ao Pai. Meu Deus, isso não é crítica. Mas eu creio que a gente vinha aqui hoje, certamente vai ser a palavra da parte do Senhor. Porque o Senhor disse que não despertamos o que a gente vai fazer. Porque só ganha a nossa situação nessa tarde, e nos prepara para receber, porque o Senhor já tem trabalho para nós. E essa é a nossa atuação. Se nós podemos saber que no imposto dela ao Senhor, não vai voltar para a presença nesse lugar. Não vai voltar para a presença no Espírito do Espírito desse lugar. Porque agora a palavra do Cristo é o que está realmente em todos os hotéis do seu nome. A lição está presente. E nós temos essa palavra que o Senhor já tem abençoado pelo homem. Senhor, faça a vontade. Em nome de Jesus Cristo, abra os céus sobre esse lugar. Faça algo diferente para o início desse ano. Para a menina desse ano, 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 para o esperança de ter que acreditar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, não confiando a força da nossa parte, mas confiando o Espírito Santo do Senhor e a força da nossa vida, que olastem também para levar uma pedra de dignidade e poder estudar até o dia, e que a morte vai ter como se choosing o lugar do meu povo. A senhora agradeça ao Senhor e irmão de Jesus. Amém. Graças a Deus. Feliz-se de um nome da terra de Jesus.